Esta moda de saltar Esta moda de saltar Esta moda de saltar Vai dar show em todo lado Porque depois de saltar Tudo fica consulado Salta à frente e salta atrás Salta bem onde quiseres Depois de saltar Os brutos saltam o ambiente Salta e salta minha gente Porque eu te quero ver soltar Se não soltas mais depressa Porque eu te quero ver soltar Se não soltas mais depressa Porque eu te quero ver soltar Agora a banda é a voz Agora a banda é o ar Volto em soltar, minha gente Eu que quero ver soltar São soltas, mas a presa Volto em soltar, navegar Volto em soltar, frio só Eu que quero ver soltar Agora a banda é a voz Agora a banda é o ar Volto em soltar, minha gente Eu que quero ver soltar Se não soltas, mas a presa Podes saltar, navegar Volto em soltar, criança Eu que quero ver soltar Agora a banda é a voz Agora a banda é o ar Volto em soltar, minha gente Eu que quero ver soltar Se não soltas, mas a presa Podes saltar, navegar A banda é a voz Eu que quero ver soltar Agora a banda é a voz Agora a banda é o ar A banda é o ar Volto em soltar, minha gente Eu que quero ver soltar Se não soltas, mas a presa Podes saltar, navegar A banda é a voz Eu que quero ver soltar Agora a banda é a voz Eu que quero ver soltar Obrigado